Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Em sessão solene realizada no plenário Najib Ico, a Assembleia Legislativa concedeu a medalha de mérito legislativo canhoteiro ao ex-jogador de futebol Márcio Araújo. O autor do requerimento da homenagem foi o deputado Leandro Belo. E a presidente da Assembleia Legislativa, Irassema Vale, ao lado do governador Carlos Brandão e de uma comitiva de deputados, participou da assinatura de ordem de serviço do primeiro trecho de uma das obras mais importantes no estado, a Avenida Metropolitana, que irá interligar os quatro municípios da Grande Ilha e deve melhorar o trânsito na entrada da capital maranhense. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.